A UFSM sediou no dia 20 de março o primeiro encontro de reitores de instituições gaúchas com pré-candidatos à presidência. O ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, representante do Partido dos Trabalhadores, foi o primeiro a solicitar agenda. O objetivo das reuniões é apresentar aos candidatos as principais demandas na área da educação, ciência e tecnologia. O pré-candidato chegou acompanhado da ex-presidenta Dilma Rousseff e demais autoridades. A reunião de trabalho aconteceu a portas fechadas. Os convites aos pré-candidatos são conduzidos por reitores de 10 instituições gaúchas, mas ainda não há datas definidas para os próximos encontros.